Fala pessoal, Giripoca da Positiva, opa, 28 de fevereiro do ano 2024 e por aqui, os trabalhos não param obra da ponte Jair Messias Bolsonaro, meu filho, é, aqui a ponte Jair Messias Bolsonaro, a petralhada fica pirada com Giripoca mas é o seguinte rapaz, o Bolsonaro é o cara, ó, saiu da presidência, deixou o dinheiro pra terminar a ponte a ponte vai ficar prontinha, agora em julho e o presidente que aí tá, rapaz, já tá com um ano, quase o que? um ano e dois meses, né Giripoca? E até agora não resolveu a questão de autorizar as empresas fazer as cabeceiras da ponte nem indenizou o pessoal ainda, rapaz do céu, eita, nós estamos por cá, mandar um abração pra o senhor Paulo Colombele Alô, seu Paulo Colombele, que Deus abençoe, obrigado aí pela sua contribuição que o senhor nos fez hoje, né e agradecer a todos os amigos que sempre estão nos ajudando aí, eita, maravilha, olha aí, ó obra da ponte do Rio Araguaia, o pessoal tá trabalhando ali nas vigas agora tem uma equipe retirando as vigas e tem a outra ali, é, é, como se diz fazendo ali o esticamento, né, daqueles coisas, o droalho ali que passa por dentro da coisa ali das vigas, e aí o pessoal concentrado, meu filho, e nós estamos por cá, vamos aqui Giripoca, vamos mostrar pra cá, cadê, mostra pra cá Giripoca, mostra pra cá, olha aí, ó pilar de número dois, cadê o pilar de número dois, tá, 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 tem um morro aqui na frente não dá da gente ver, né, Giripoca? O pessoal trabalhando lá na fundação ali, ó e nós estamos por cá, você que tá deixando aí o seu, seu comentário, compartilhando manda um abraço pro nosso amigo Jailto ali, ó, Jailto do, da praia olha aí, ó, só de oi, manda um abraço pro nosso amigo Fabinho do Ponte é, meu filho, o Fabinho agora do Ponte do Açaí, ó, tem lá na Avenida Castelo Branco e também tem aqui, ó, na praia, na orla, quer dizer, Giripoca ai, Giripoca já tá pensando que é praia, rapaz, olha ali, vamos por aqui, ó é você aí em todo o Brasil ligado conosco, Giripoca da Positiva estamos por cá aqui na Beira Rio, e aqui também, é, esse desvio que tava aqui, ó foi feito um desvio aqui, é, que aqui essas casas foram retiradas, né foi feito um isolamento aqui, essa rua aqui, ela passava direto pra ali, ó né, aí teve que fazer esse desvio aqui, aqui tava um lama assal danado o nosso secretário de obra, o nosso prefeito já mandou dar um grau aqui a patroa tá ali, o nosso amigo beija daqui a pouco chega mais, mais cascalho pra pôr aqui tipo essa terra branca aqui, né, pra não dar lama, ó e nós estamos por cá, obrigado meu prefeito nosso prefeito sempre trabalhando com nossa cidade e aqui é um desvio, gente, porque essa rua daqui, ó, que vem aqui, ó ela passava direto pra cá, ó, né, e era pavimentada aí foi feita a cerca aqui, quando terminar a ponte, tudo isso aqui será retirado será feito outras ruas aqui, ó, laterais serão outras ruas, né além da rua principal ali, vai ter duas ruas, vai ter uma desse lado aqui e a outra do outro lado, vai ficar muito bonito aqui na Beira Rio e nós estamos por aqui, ó, o pessoal trabalhando forte e firme ali na fundação das estacas, já tá terminando essa semana termina ali a fundação das estacas a outra equipe tá ali, já alinhando ali a questão das formas, dos pilares número 2 e lá em cima o pessoal trabalhando forte e firme e nós daqui trazendo essas informações e atualizações mandando um abração pra o pessoal que está ligado com a gente lá em Goiânia alô Maria Lúcia Maria Lúcia tá onde, Giripoca? Um abraço pra Juliana, né, a Juliana não falou, mas disse que tá ligada com a gente o pessoal em Breu Branco do Pará o pessoal em Tucuruí aí o pessoal também em Banak todo mundo ligado, todo mundo conectado um abração pro Isaías ali da PC é isso aí, meu povo Giripoca da Positiva sempre lhe mantendo bem informado aqui na obra de construção da ponte Jair Messias Bolsonaro, viu? Eita, meu filho se não fosse o Bolsonaro, meu filho essa obra nunca nem teria começado e a gente é grato obrigado, Bolsonaro valeu, meu povo valeu, valeu valeu